Combinei com vocês que a gente teria vídeo de segunda, quarta e sexta aqui no canal? Combinei! Mas vira e mexe eu vou trazer uns vídeos extras pra cá porque eu sei que vocês gostam e eu sei que são temas que vocês gostam de consumir gostam de assistir e cá está um desses temas, né gente? Comprinhas na postal chegaram peças aqui daquelas do jeito que a gente gosta pensadas agora pra primavera que acabou de chegar finalmente e eu vou mostrar tudo pra vocês e eu espero que vocês gostem Oi gente, tudo bom com vocês? Então como eu já desbendisse na introdução desse vídeo vou mostrar pra vocês as últimas peças que chegaram aqui em casa da Postals algumas delas eu já até lavei, gente porque eu já até usei eu já chego, já botei na mala vocês também são dessas? que a peça mal chegou, vocês já querem usar? ou vocês são daquelas que guardam a peça por um momento especial? comenta aqui embaixo qual é o seu tipo de pessoa eu sou dessas que já ponho no corpo, minha amiga eu já abro o pacotinho azul já saio botando no corpo gravando pra vocês então tem coisa que tá pra lavar mas eu filmei tudo no corpo pra vocês antes, né? pra não perder tempo e enfim, chega de blá 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 e bora pro vídeo e a primeira peça que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa blusa que estou vestindo nesse momento uma das tendências que vão bombar agora nessa primavera e verão é essa mescla de cores, né? estilo deep dye, tie dye, enfim que tava bombando nos anos 2000 e que tá voltando com tudo agora, minha gente vale muito a pena você investir nessa mescla de cores e tal bem diferentona e eu escolhi essa blusa muito da bonitinha ciganinha, que eu amo de paixão se você me segue desde a época que eu comecei a usar ciganinha comenta aí embaixo que já tem, ó, um tepão que eu uso e ela ficou perfeita no corpo ela é bem comprida o que é ótimo pra gente usar tanto por fora, né? de calças, enfim quanto por dentro bota um shortinho bota ela por dentro do shortinho jeans fica lindo de morrer e eu escolhi no tamanho XXG ela é maravilhosa, gente tem um tecido muito do gostoso, sabe? é um tecido que estica mas é pra ficar mais soltinha no corpo então, assim, pra mim esse tamanho foi essencial pra ficar do jeito que eu gosto mesmo mas ela serviria até em tamanhos maiores, né? porque ela fica bem grandona no corpo enfim, eu amei de paixão com certeza vocês vão me ver usando muito essa blusa a próxima peça, gente, é da marca Wee que é a mesma da marca Malve, sabe, gente? que todo mundo conhece que é super famosinha e a Wee é a versão deles no plus size o que é muito legal, né? eles investiram mesmo na gente e por que não experimentar? as peças dele tem um custo médio um pouco mais alto do que as outras, né? na Postals, principalmente que tem muita peça baratex mas eu acho que pelo tecido e pela qualidade vale muito a pena investir eu escolhi esse vestido jeans aqui que é de um jeans bem molinho é um tecido que imita jeans ele não estica, tá, gente? ele não é um tecido que estica ele é no tamanho GG e ficou ótimo no corpo ficou bem grandinho do jeito que eu gosto serve em pessoas maiores do que eu lembrando que eu vi esse tamanho 50, 52 eu acredito que ele serve até uns 54, 56 mas vai ficar um pouco mais ajustado eu gosto bem largão mesmo gosto pra poder dar uma arregaçadinha na manga deixar um cintinho dele que já vem com ele bem amarradinho, bem fofo fica uma silhueta bem bonitinha e eu gostei muito agora porque dá pra usar ele tanto aberto como a produção por dentro quanto fechadinho, né? dá pra trabalhar também porque ele tem um comprimento ótimo enfim, achei ele muito do bonito e vocês gostaram? me contem a próxima peça também é da mesma marca a Ui e eu não usei essa peça ainda tanto que ela ainda tá com etiqueta aqui, ó ela é bem bonitinha que é esse vestido aqui em preto e branco só que ele não é um vestido preto e branco básico, gente ele tem um corte clássico, sim mas ele tem essas texturas, né? não é textura é uma estampa diferentona que mexe o preto com branco e o branco com preto no corpo ele ficou ótimo eu também pedi no tamanho GG esse aqui é de um tecido que estica bem é uma malha bem gostosa que estica bastante e ele é muito fresquinho agora pra primavera e verão o comprimento dele é ótimo dá pra usar com um cintinho dá uma blusadinha que fica incrível do jeito que eu gosto e com certeza também vai ser uma peça que eu vou usar bastante agora eu tenho duas peças da Ui que estão lavando, gente por isso eu não trouxe elas pra vocês mas eu já tinha gravado o take delas no corpo então assim, vai ser sucesso de audiência a primeira é uma blusa branca básica clássica, corte simples daquela que todo mundo tem que ter no guarda-roupa eu acho que toda mulher tem que ter uma blusinha branca ou uma blusinha preta básica gente, vale muito a pena eu não tinha antes por quê? porque eu me sujo, gente eu sou do time que se suja em qualquer momento então branco não é uma cor que eu gosto de usar todos os dias porque eu acabo me sujando mesmo sou estabanada mas enfim, vale a pena a gente ter sim blusas nesse estilo principalmente no verão porque o branco não absorve tanto calor ela ficou ótima no corpo também pedindo tamanho GG e ficou muito incrível a malha estica e é bem gostosa e outra blusa da Wii que eu pedi também é branca mas não é nada básica gente é essa daí com lese na frente ela tem uma manga um pouco mais ampla 3 quartos mas é muito fresquinha a malha dela é um pouco mais grossa do que as outras e na frente ela tem a malha e a lese por cima da malha então não fica nada transparente aliás, nem a outra branquinha não ficou nada transparente eu gostei muito disso ponto positivo pra marca lembrando que eu sempre experimento tudo aqui com lingerie preta que é pra mostrar mesmo né gente se marca, se não marca tudo certinho e eu gostei muito dessa blusa ela também foi no tamanho GG e ficou bem solta no corpo talvez eu teria pegado essa num tamanho menor talvez eu preferiria ela um pouco mais ajustada mas tudo bem dá pra usar com shortinho por dentro vai ficar ótima a próxima peça gente é um vestido que eu vi a minha amiga Mel Soares lá do Relaxa e Fofo usando e fiquei louca alucinada gente já entrei no site da Postal e garantiu o meu porque eu não sou boba nem nada né gente e nós duas somos gordas e temos corpos diferentes e ficou muito legal nas duas o que é bom né da gente saber e tal ela arrasou no vestido e eu também modéstia a parte gostei muito dele em mim que é esse daqui ó ele tem um decote V ele é da Quintes e é de uma malha que também estica bastante o que é ótimo comporta o nosso corpo o decote é super bonito valoriza a nossa silhueta e ele tem essas listras né azul marinho e amarelo que tão super em alta gente essa combinação de cores é muito legal sabe pra gente parecer mais ousada mais moderna o elástico na cintura dele é mais grosso então ele deixa a silhueta bem bonita bem marcadinha e delineadinha e na frente ele tem alguns botões e bolsos os botões são falsos tá eles não abrem é só pra dar um charme mesmo na peça e os bolsinhos na frente que são ótimos gente uma mão na roda no dia a dia o comprimento dele é midi fica incrível no corpo assim poxa nenhum defeito pra esse vestido gente é maravilhoso mesmo ah e esse daqui eu pedi no tamanho XXG e a marca vende até o XLG o que é legal também né que aí atende várias numerações e tal eu vou deixar o link de todas as peças que eu citei aqui no box de informação pra vocês conferirem o preço atualizado porque como já tem um tempo que eu pedi né foi mais pro início do mês antes de eu viajar eu não sei o preço atualizado deixa o link aqui é só você clicar que você vai ver o preço vai ver os tamanhos disponíveis tudo certinho tá bom então tá bom e por último mas não menos importante eu me rendi eu me rendi aos vestidos longos gente é sério muita gente já tinha me mandado Ana por que você não usa muito vestido longo Ana me conta por que você gosta você não gosta me conta e não é nada contra gente é só porque eu não achava que fazia muito o meu estilo mas nos tempos pra cá o meu estilo vem mudando muito aliás eu acho que isso é importante o nosso estilo acompanhar as fases da nossa vida né porque se a gente for viver na mesmice minha gente aí não dá certo né aí é pra morrer chorando né fala sério então eu gosto realmente dessa mudança de estilo acho que é válida pra todo mundo principalmente se acompanha o nosso gosto genuíno e eu comprei gente esse vestido aqui maravilhoso gente é um vestido de princesa super básico e clássico e ótimo pra primavera e verão ele tem esse tom de telha muito lindo gente meio alaranjado mas queimado sabe bem do bonito também é da marca Quintess e eu pedi no tamanho XLG ficou ótimo no corpo a cintura dele fica mais marcada e embaixo gente ele tem uns detalhezinhos na barra que são super bonitinhos aí você me fala Ana eu sou mais baixa que você eu tenho 1,69 pra quem não sabe tá Ana eu sou mais baixa do que você como é que eu faço minha amiga como é que eu faço pra poder fazer uma barra num vestido que tem uma barra bonitinha dessa minha amiga se você precisar de encurtar esse vestido pede pra costureira encurtar pela parte de cima aqui ó pela parte da cintura ela vai subir o vestido e fazer com que ele fique pro seu tamanho sem danificar a parte de baixo dele que é super fofinha né eu amei gente o decote dele fica muito bonito no colo eu nem tenho tanto peito né eu tenho mais costas do que peito mas assim desenhou super bem eu achei que ficou perfeito bom como eu disse a vocês todos os links de todas essas peças estão aqui no box de informação e se você quiser que eu traga um vídeo mostrando dicas de como usá-las agora pra primavera e verão comenta aqui embaixo tá que eu gravo pra vocês posso fazer sim pra vocês e enfim eu espero que vocês tenham gostado me conta o que você mais gostou qual peça você curtiu mais qual você não curtiu tanto pode comentar aí embaixo que eu vou adorar conversar com você um super beijo e até o próximo e aí Vamos lá.